Mas não é só isso. É que ao dizer que o país rico é um país sem pobreza, é uma revolução em nível muito mais amplo do que o Brasil. Porque nós nos acostumamos, nesses 200 anos do capitalismo, de que o país rico é o país com renda alta, mesmo que concentrada. O país rico é um país que destrói o meio ambiente, se tiver renda alta. O país rico é o país da produção. O novo slogan diz, pai rico é o país sem pobreza. É uma visão completamente diferente, é uma perspectiva completamente nova, que vai trazer para as nossas crianças uma maneira diferente de ver o problema da riqueza e da pobreza. Porque coloca dentro do próprio conceito de riqueza o fato de não ter pobreza ao redor. Eu queria deixar aqui registrado, e sempre que foi preciso ser crítico eu fui, e sempre que for preciso ser crítico daqui para frente eu serei, mas eu não posso deixar de dizer que fiquei emocionado e feliz com o pronunciamento ontem da nossa presidenta. Pelo conteúdo, pela forma, pela oportunidade que ela escolheu para falar. E que fiquei muito feliz, como professor inclusive, ao ver essa palavra explícita, essas palavras como símbolo de um tempo. País rico é o país rico é o país onde ninguém está fora da inclusão social. País rico é aquele onde não haja pobreza ao redor da riqueza, porque aí o país tem riqueza, mas não é rico. Essa diferença entre país que tem riqueza e país que é rico, que está dentro dessa frase, não é apenas uma força poética que carrega, é uma dimensão mental diferente. Ser rico é não ter pobreza. Esse é, sim, o conceito que o Brasil precisa levar daqui para frente. E como já ontem à noite eu coloquei mensagens elogiando e recebi muitos comentários, eu não posso deixar de dizer, e esperando que isso não tire toda a força dos meus elogios, há uma frase que eu recebi de muitas pessoas. Vamos ficar de olho para ver se esse discurso terá continuidade. Eu tenho toda a esperança que sim, mas é preciso concluir dizendo que o discurso perfeito, para ser consequente, ele tem que vir acompanhado daquilo que a gente precisa no concreto para realizar as mudanças. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para colocar.